95 Olha, agora foi fácil Nossa, mano, qual a chance? Eu não sei o que é mais bizarro, se é esse fone de ouvido que tá com um Pokémon na cabeça ali, velho Caraca, teve outro ângulo Teve outro ângulo, quase matou a véia, mano Tá de volta, caralho, quer adquirir o seu? Arrasta pra cima e vem ser feliz com o boné da Lacoste 3D Nossa, mano, você é louco Tá vendo esse cruzão? Não é pra você, porque você é Amor, seguinte, eu vou falar toque-toque e você fala quem é, pode ser? Mas tem que falar Posso vir? Toque-toque Quem é? O amor da sua vida, bebê E o cachorro da minha irmã aqui Olha só o cachorro Cachorro desconfiado da peste, mano Olha o cachorro desconfiado Mano, que cachorro desconfiado Aí, mano A Lilith Ela acabou de dar sub, mano Que porra é essa? Dezembro? Já deu de mês que vem agora, velho É isso? Acho que a Zoe vai acordar agora Acho que eu gritei muito alto Eu já ia falar Ah, sim, da hora Eu já ia falar Eu já ia falar que esse cachorro É totalmente o contrário Da Zoe Porque a Zoe Ela Eu achava quando ela era filhotinha Que ela era surda, tá ligado? E sem zoeira Porque até hoje ela não sabe que o nome dela é Zoe Tipo assim Se eu chego na casa E ela tá de costas pra mim Às vezes ela tá cheirando alguma coisa Tá comendo, bebendo água Eu posso fazer o barulho que for, tá ligado? Eu posso bater a porta Eu posso bater Tipo o pé Eu posso jogar minha mochila no chão Fazer qualquer barulho Eu posso até falar Zoe, vem cá Zoe Tipo eu ficar aqui falando Zoe, vem cá Zoe Acho que ela abriu o olho Zoe Não Alarme falso Ela só deu uma tremida mesmo Tá dormindo Ela não entende Aí quando ela me vê Ela me vê Aí ela pensa dois segundos Aí ela vem correndo, tá ligado? Só que depois eu descobri que Ela não era surda Ela não é surda, mano Ela só ainda não tá entendendo muito o nome dela E ela não Não é muito atenta Porque esses cachorros vira-lata Pincher Faz um barulhinho na casa Ele já vai Já vai pra cima do negócio, tá ligado? Ela não, mano Ela é full preguiça Lenta Lenta Então é mais ou menos isso Socorro, tô me mijando de rir Pula de cima do muro Vem Ah, esquece Puta que Achei que era o Venom Gente Alícia, calma Se você não sou no pastel que eu fiz Olha, Alícia, comeria Pandora Você comeria, Pandora Você comeria o pastelzinho? Com o pastelzinho? Memes do TikTok De trás pra frente Parte 5 Cachorro Original Vai pra lá, cachorro cururu Esse cachorro é muito fofinho, mano Eu já vi o vídeo desse cachorro Agora em reverso Ele é muito fofinho, velho Cururu com chacalaca Cururu com chacalaca Vai dando a hora do almoço Olha o Paulinho louco Caraca, ele tem a voz normal Eu não sabia O garfo foi junto Virou queijo Eu não sabia que ele tinha a voz normal, velho Nossa, que susto, velho Que susto, mano Calma aí, o ideal pra pessoas como você É nem tentar Vendo essa mansão Com esses dois carros importados Aqui na porta Nesse condomínio de luxo Todo mundo pode ter Mas lembra que sua mãe sempre dizia Que você não é todo mundo No final de contas O contrário de sucesso Não é o fracasso O contrário de sucesso É você Nossa, pesado Vai dar alguma merda agora Tô sentindo, velho Zoando meu amigo com a foto do vampeta Eu penso que qualquer merda vai em foto do vampeta Seu arrombada Olha isso Tem uma extensão do Google Chrome Que você coloca e tudo vira foto do vampeta Isso é engraçado Foto do perfil do canal Fonte 700 WTT Smart X TX23 APFC 80 Mais Suite Placa Mais Azustu Caminze 490 Plus H1200 Processador Intel Intel BX Você quer me mandar esse computador aí? Eu tô precisando, mano Que eu tô de mudança Tô comprando móvel de casa nova E, mano, um PC novo Tá quase Se for top de direita Tá caríssimo, velho Uns 50 pau Tá maldade, velho Se tu quiser me mandar Poxa o vampeta Vai tomar no cu, velho Que porra é esse, velho Tá fora Como que chama a série? Associação de Valhalla É o Associação de Valhalla 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 Tá escrito Valhalla Valhalla This is my come This is my come Caralho Que nojo, mano Nem ferrando, mano Que da hora Uma tampa de garrafa Ô, mano Eu acho que eu já vi A gente enfiar isso Tá porra, velho Olha o tamanho do bagulho, velho Ah, que bofinho Sabe quanto é 2 centímetros? É muito 2 centímetros Que faz estrago Bah, rapaziada Minha mina ali tá Extraída Vou dar um tapão Na bunda dela Que boi, irmão Caralho Que cabelo Bondo É desgraça, velho Ai, que fofinho Esse cachorro, gente Foda-se Eu tenho um cachorro Tá Caralho Olha o tamanho Do cachorro E minha gata Que saiu voando do nada Caralho, nem entendi, velho Gente, o povo da minha escola Só passa vergonha Sua pobre Cabo de guerra na escola Dor de coluna eterna Caralho Arrebentou a corda Meu Deus Arrebentou a corda, mano Caiu todo mundo De bunda Nossa, mano Luteando a escola Eu já fiz muito isso No... Quando eu viajava Pra jogar gengue, mano Jogava muito gengue Jogos escolares De Minas Gerais Valeu, base de cachau Que deu subzão aí Pra Gabriela Tamo junto Aí, mano Quando nós ia lá Pra jogar gengue Era sempre assim Café da manhã Era um copo Com achocolatado, né? Então fazia achocolatado No balde Quente pra caralho E botava na caneca Que você bebia E pão com manteiga Pão de sal com manteiga É... Na hora Depois do café da tarde Você podia pegar um De caixinha Um suquinho de caixinha Mais geral Tava, mano Desidratado De jogar E de treinar E não sei o que Mano A galera Luteava pro quarto Sem dor Nem piedade, mano Era três pão Era cinco suco Nossa Era maldade, velho Lá nos Estados Unidos Quando eu fui morar Nos Estados Unidos também Depois de De mais velho Na faculdade, né? É... Era a mesma coisa Você passava o seu cartãozinho De bolsa lá Eu tinha bolsa na faculdade, né? Eu não paguei nada Lojamento, comida, alimentação Era tudo liberado Tudo incluído Só que o cartãozinho Dava direito a um lanche Um sanduíche E uma bebida Na parte da tarde Aí você passava, né? Você passava o negócio E ia lá e pegava o seu negócio Porque os americanos São educados, né? Mas os brasileiros Passavam o negócio Não tinha ninguém vigiando Tá ligado? Levavam os quatro Botavam na geladeira do quarto No frigobar Mano Não Não Nem vergonho Mas não me arrependo Não sei Caralho Meteram essa, mano É o Zé Gotinha Da sarrada, mano É o Zé Gotinha Do Brega Fap Que pergunta é essa? O que é xenofobia? Xenofobia É quem não gosta de xão Gente, olha o que eu fiz